Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de amor e sorte Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo No mês de setembro foi transmitida pela Globo a minissérie Amor e Sorte Que também ficou disponível na Globo Play Em quatro capítulos traz quatro histórias diferentes sobre pessoas confinadas por causa da pandemia de coronavírus E com um elenco de diversos nomes de peso Será que a fórmula funcionou? A ideia em si é simples, pegar atores e atrizes que estão confinados juntos, por serem da mesma família E utilizá-los para contar uma história dentro dessa temática A execução já é um pouco mais complicada Esse elenco, que antes se preocuparia apenas com o seu texto e sua atuação Agora teria que se envolver em outras etapas do processo Iluminação, figurino, filmagem Tudo orientado à distância pelos profissionais e especialistas dessas áreas Mas quem iria botar a mão na massa era o próprio elenco Isso por si só já é bem diferente Tanto que ao final de cada episódio Temos um pequeno making-off Mostrando como foi o processo de criação daquela série Nos dando uma boa ideia de como foi E o resultado no geral foi bem positivo Pegando a mesma ideia de Diário de um Confinado Mas focando num aspecto mais dramático na maior parte do tempo Aproveitando-se do talento de todos os envolvidos E falando em talento, a série não poderia abrir de forma melhor Trazendo a própria Fernanda Montenegro em seu primeiro episódio Em Gilda e Lúcia, a veterana atriz dá vida a Gilda Uma senhora que é levada pela filha Lúcia Que aqui é vivida pela Fernanda Torres Para uma casa na serra Para entrar em confinamento e se proteger Contra a pandemia de coronavírus Esse é um episódio que eu gostei muito As duas atrizes estão ótimas Como não poderia deixar de ser Dando vida a personagens muito verossímeis Lúcia demonstra preocupação sempre Com toda a questão gerada pelo vírus Como isso vai afetar seu trabalho E a preocupação constante em proteger a si e a sua mãe E todo esse cuidado e essa preocupação Acaba deixando a personagem tanto mal-humorada O que gera atriz com sua mãe E Gilda não facilita em nada isso Afinal, as duas estavam indo para um confinamento lá na serra Porque a senhora era teimosa E não abria a mão das suas passeadinhas E de seguir vivendo a vida Eu acho que eu gostei também Porque são duas personagens que você imediatamente entende Dá para compreender perfeitamente todo esse cuidado e preocupação de Lúcia Afinal, nós não queremos perder ninguém que amamos E costumamos cuidar e zelar pelo seu bem-estar E por outro lado, dá para compreender perfeitamente o lado da Gilda Afinal, viver em confinamento realmente não é viver plenamente E para quem já tem uma certa idade Talvez acredite que não tem mais tanto tempo Talvez pese mais positivo viver um dia plenamente Do que meses confinado E mesmo nesse confinamento cheio de atritos As duas acabam encontrando um novo começo Para sua relação de mãe e filha Tanto que uma notícia vindo do mundo exterior Faz Gilda ter uma decisão um tanto polêmica E falando em polêmica Talvez o que eu vou dizer agora seja considerada uma Mas o episódio seguinte Linha de Raciocínio Estrelado por Thaís Araújo e Lázaro Ramos Foi o episódio que menos gostei na temporada Eles dão vida ao casal Tabata e Cadu Que assim como os demais personagens Estão em confinamento E no caso deles, estão prestes a iniciar um panelaço Lembram disso? Lembram do panelaço? Aquele evento que acontecia diariamente Pontualmente às 8h30 Mas que acabou não durando tanto assim? Lembram? Cadu está entusiasmada em participar do panelaço do dia Mas Tabata não está tão entusiasmada assim Os dois então começam a debater a validade desse protesto E acabam abordando outros temas durante a sua discussão Poderia render um baita episódio Mas sinceramente, eu não gostei Achei os personagens um tanto caricatos Parecia que queriam forçar uma situação fome Claro, eles podem ter tentado abordar que na quarentena Nós oscilamos bastante de humor Parece que nós vamos pirar a qualquer momento Mas pra mim, não funcionou Então, ao contrário do que acontece com as duas no primeiro episódio Nesse caso, achei que os personagens eram um tanto inverossímiles A diferença de qualidade pra mim foi tão gritante Que eu até desanimei com a série E relutei quando a minha esposa chamou pra ver o terceiro episódio Felizmente, assisti Porque esse foi o episódio que eu mais gostei da temporada Ele me emocionou de verdade Em Territórios, temos Clara, vivida pela atriz Fabiola Nascimento E Francisco, interpretado por Emílio Dantas Um casal em crise Uma revelação de traição é o estopim Pra uma situação que já estava complicada entre os dois O que culmina numa separação Porém, era começo de quarentena Vôos foram suspensos, eventos cancelados O que impediu uma viagem de Francisco Para piorar, Clara manifesta sintomas de Covid-19 O que obriga os dois, mesmo separados e brigados A ficar juntos em quarentena Pra amenizar um pouco as situações de vida em a casa Em territórios, ficando cada um de um lado Diferente do episódio anterior, eu senti mais realidade nesse casal Com as mágoas e feridas surgindo durante as brigas deles Mas com o tempo, as boas lembranças sendo retomadas Nesse aspecto, eu até lembrei um pouco de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Quando estamos tão focados nas coisas ruins Que as boas perdem a importância Então os dois acabam entrando numa jornada bem legal na relação deles Que não chega a surpreender, acho que nunca a gente vai deduzir o que acontece no final Mas emocionou, pelo menos a mim Por fim, em A Beleza Salvará o Mundo Temos Caio Blá e Luísa Raiz Interpretando Manuel e Tereza Um casal que fica junto durante o fim de semana E decide desligar o celular E se concentrarem apenas um no outro E aí vocês já deduziram o que acontece no mundo O que estoura enquanto eles estão nesse apagão de notícias Inclusive, a cena deles descobrindo o que está acontecendo no mundo É a melhor do episódio Principalmente para Tereza Que é uma atriz que está em ascensão Animada com diversos projetos E vê todos eles ruírem com a quarentena se iniciando Então os dois têm que ficar em confinamento juntos Mas diferente dos outros casais dessa série Onde um é estável e o outro está terminando Aqui temos algo inusitado Um casal começando na quarentena Isso acaba gerando um episódio um pouco mais surreal Mas eu entendi que aqui eles prestaram uma homenagem à arte Como essa tem salvado as pessoas pelo mundo Não fornecendo a cura para a doença Mas apoio emocional nesse período tão difícil E temos então mais uma série abordando o tema da pandemia Fazendo isso de maneira bem feita Com talento e dedicação Apresentando personagens cuja identificação é imediata Em maior ou menor grau Afinal de contas, se há um evento que afetou todo mundo Com certeza é a pandemia de 2020 Então é bom vermos personagens na mesma situação que nós Mostrando que é normal ficar triste Com raiva, até meio maluco Perder a esperança Mas também descobrir que temos ao nosso redor Pessoas que podem nos ajudar, nos amar e nos dar suporte A série tem apenas 4 episódios Foram exibidos em setembro E estão agora todos disponíveis na Globoplay Vale aí a conferida Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albex72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês